Olá rapaziada, tô aqui com o OMB Silvano, primeiro vai dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui trocando essas palavras contigo porque eu sou seu fã de Vasco, tô até nervoso de conversar contigo, obrigado mesmo por ter aceitado gravar essa pequena entrevista comigo aí. Obrigado você Emerson você pra mim também é uma lenda, né? Eu só via você no Instagram, nas redes sociais e hoje sim, pessoalmente chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia a gente já conversa há bastante tempo, mas esse encontro nunca tinha acontecido, mas fala aí Silvano, como é que tá sendo essa sensação de mais uma vez aqui em São Paulo, sei que tem um público grande aí, que na verdade, diga-se que em todo o país, mas aqui em São Paulo também tem um gostinho diferente. Na realidade, Emerson primeiramente agradecer a Deus e dizer que eu tô super feliz, né? Por estar de volta a São Paulo depois de uma grande pandemia que nós passamos é... começamos nossa torneia ontem lá no CTN foi recorde de público aí depois fomos lá pra Zona Sul lá pra o Terra SP foi recorde de público, lotação máxima, e hoje é o primeiro show da noite aqui no Arena, queria aproveitar e mandar um grande beijo a toda a galera aqui da Zona Leste, né? Galera aqui da Avenida da Vila Sisp aqui esse povo maravilhoso e aproveitar e mandar um grande beijo a galera da Bahia que tá aqui presente curtindo o nosso show não só da Bahia, como do Nordeste enfim, né? e daqui a pouco a gente tá indo agora já pra outro show tem mais um show na noite hoje ainda o segundo da noite e amanhã tem mais dois vamos fazer Baixada Santista amanhã em Bertioga vamos fazer Carapicuíba também e hoje vai ser lá no Gold Show hoje ainda no Gold Show e é isso aí, velho cara, eu acho que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta a música Zona de Perigo estourou na voz de Léo Santana e foi a música do Carnaval e aí eu acabei fazendo um vídeo falando, poxa, Silvano Sábio gravou a música teve um vídeo que eu fiz que bateu quase, tá batendo quase um milhão de visualizações, velho e como é que tu se sente vendo a música Zona de Perigo estourar na voz de Léo Santana e as pessoas eleger a tua versão como a melhor interpretação fora de Léo, velho depois de Léo, depois de Léo é isso aí eu fiquei super feliz a música, como você falou foi música do Carnaval e eu tô apostando eu tô apostando bastante, Emerson nessa música porém numa rocha agora no São João a galera já tá já começou a repostar ela em minha voz inclusive fizemos um show lá no CTN ontem gravamos um trechinho a produção gravou um trechinho do vídeo e aí postamos hoje já estamos recebendo assim uma repercussão muito boa então estamos apostando 100% Zona de Perigo agora no São João porém a versão Silvano Salles claro e a nossa música de trabalho que é desejo eternidade pra nós dois depois e depois e depois água de chuva composição do meu parceiro a Escanduas Salvador Bahia Terra da Alegria outra coisa também falando dessa questão de interpretação as pessoas falam que se a música não passar pela voz de Silvano Salles ela não vai ser sucesso como é que tu se sente ser um dos maiores intérpretes da música em si e principalmente do Arrocha a galera gosta como é que tu se sente se a música não passar pela voz ela não vai ser sucesso isso pra ver uma satisfação uma alegria muito grande queria agradecer mais uma vez primeiramente a Deus depois a todos meus fãs a toda a minha equipe a meu produtor Kito Produções a toda a família Silvano Salles a todos os meus amigos amigos, familiares vocês também você principalmente que está sempre postando algo meu nas redes sociais muito obrigado eu queria dizer pra você que pra mim é uma satisfação também estar te conhecendo pessoalmente que você já vem divulgando várias coisas minhas alguns anos atrás e hoje chegou o grande dia então eu quero agradecer enfim a todos a todos os meus fãs não só aqui de São Paulo como de todo o Brasil a galera da Bahia mas assim Silvano só pra nós encerrar uma questão que eu fiz uma pergunta sobre o qual pra os artistas qual é o maior cantor de Arrocha e várias pessoas escolhem você como o maior cantor de Arrocha de todos os tempos e como é que você se sente pra você se você tem um cara que você acha que é o maior cantor de Arrocha de todos os tempos você tem aquele cantor que você fala esse cantor aqui pra mim eu me inspiro eu tenho como inspiração no meio do Arrocha assim no meio do Arrocha assim tem um cara é claro eu tenho vários amigos de Arrocha Pablo que é consagrado tem o Tayroni tem o Kevin Johnny que chegou recentemente tem agora o Rafinha Big Love o Devil Novaes tem o meu parceiro o Thiago Aquino também que é lá da Bahia de Feira de Santana mas tem um cara que eu me inspirei no início da minha carreira que ele é lá de Simões Filho foi quando eu comecei a cantar Seresta o nome dele é Carlinhos Prates eu escutei muito ele no início assim na minha carreira ele cantava muito músicas de Amado Batista muitas músicas de Fernando Mendes então ele foi um dos caras que eu me inspirei na época no final dos anos 90 pra seguir minha trajetória de Seresta que hoje é o Arrocha massa demais então só pra ressaltar o cantor assim que vocês tem com inspiração é ele assim né é assim no início no início foi que antes de eu cantar música romântica eu cantava pagode cantava axé então quando eu comecei a cantar Seresta foi a primeira pessoa que eu me inspirei na época Carlinhos Prates lá de Simonsílio Minha Terra Natal massa demais mas eu curto eu curto bastante o Amado Batista inclusive eu já gravei regravei várias músicas do Amado Batista o próprio o Rei Roberto Carlos que é mais na minha linha né o cara que pensa em você toda hora aí como tem essa música que eu canto no show do Amado Batista eu canto várias né do Amado Batista eu tive um amor amor tão bonito o povo não deixa eu cantar então vem que você se inspira na galera do Sertanejo em si né a galera da música brega essa galera né com certeza e tem outras referências também como a galera do Sertanejo que eu sempre regravo Gustavo Lima né ele tem o Ricardo tem o Gustavo Lima como um ídolo tem o Jorge Mateus o final do Cristiano Araújo também eu gravei muitas muitas músicas dele na época Amarília Mendonça também enfim na realidade eu sou um cantor eclético eu escuto de tudo e gosto de todo mundo o próprio Carlinhos Brau trouxe a música tantinho trouxe do Axé pro Arrocha e dessas músicas assim velho que você regravou qual dessas músicas que fez sucesso que você tem mais um apego que você tem mais paixão que você mais gosta assim velho rapaz a regravação que pegou mesmo foi Tantinho teve Tantinho também teve quebrou a cara Tantinho é do Carlinhos Brau e teve quebrou a cara que é do meu parceiro Xande né do Armônia do Samba eu resolvi parar dar um basta nisso de uma vez por toda então a que você mais gosta é a música quebrou a cara assim das duas assim se fosse só você escolheu a música agora pra escolher das duas rapaz na realidade eu gosto das duas porque foi em 2011 acho que foi em 2011 essa música estourou comigo o Tantinho no CD volume no volume 15 e no mesmo CD estourou quebrou a cara que foi regravação aí em seguida foi quando lanceu o CD volume 16 que eu estourei com a música autoral que foi a música olhou pirou entrou na minha doblou é o carro da malada é o carro do amor que é dos compositores amigos meu lá de Salvador Kardec Souza e Franklin Fiuza e só pra nós sinalizar porque a galera também tá querendo entrar eu fiz até um vídeo falando que você lançou o primeiro clipe alguns meses atrás depois não sei quanto tempo de carreira você tá se repaginando como é que tá essa nova fase da tua carreira você agora quer investir mais em videoclipe algo do tipo você percebeu que a internet tem essa foto na questão do clipe como é que não com certeza o povo já tava os fãs já estavam esperando né esse clipe e graças a Deus nós lançamos o primeiro clipe com a música inédita que é a música Aguas de Chuva eu acho que tudo tem o seu tempo e eu lancei na hora certa com a música inédita e a música tem o que eu gravei a música em 2000 e 2015 2015 completou agora 7 anos né que eu tinha gravado ela mas a música estourou estourou o ano passado em 2022 aí lançamos o clipe o clipe já tá tem dois clipes gravamos um aqui em São Paulo e gravamos o segundo clipe lá em Salvador na Bahia de Todos os Santos em Alto Mar juntando os dois clipes já tem mais de 30 mil visualizações massa demais e queria mesmo te agradecer Silvano por você ter se disposto dessa entrevista e obrigado mesmo gratidão dizer que sou muito seu fã pra mim é uma honra a realização de um sonho obrigado mesmo muito obrigado e você deixou de ser uma lenda também deixou de ser a lenda das redes sociais hoje realmente é de verdade muito obrigado Emerson obrigado a todos do canal continue aí mantendo contato com meu amigo Emerson pedindo novidade de Silvano Salles eu queria falar também do nosso mais novo CD que tem a música Zona de Perigo entendeu tem a música Saudade também São quatro da manhã e eu estou na rua beijando outras bocas pra esquecer a sua esse CD já está disponível nas plataformas digitais e está disponível no meu canal do Youtube que é o Silvano Salles oficial galera me siga aí no Instagram arroba Silvano Salles Silvano com dois N's e Salles com dois L's é isso aí rapaziada tamo junto obrigado Silvano